Alegria Quem não vem cantando pensa que todo tempo foi só alegria E que nessa vida nunca tive motivos pra chorar Quem me vê cantando nunca imagina que eu passei notícias curais Pensa que a minha vida foi viver feliz e só cantar Mas não foi bem assim O deserto atravessei Os pés doendo com as furadas Dores frios Ai quantas vezes eu gritei Porque a dor não suportei Deus, será que eu vou morrer Nesse caminho? Deus, será que eu vou morrer 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 Mas quando eu pensava que era só O todo poder outro aparecia Relovava a floresta e lembrava o que ele fez Coitava que era um lugar diferente Mas o meu Primeiro Senhor O todo ontem, Deus quer apoia o que ele fez Seu ladousa é um lugar diferente A primeira watão fica assim Para ou não me dá, Billy, vai Ela com mongeia omno Mob Savage Já com sua filha move' E Clare Não me dá Os poucos Eu sou Eu sou Deus Ele Minha Soul Meu E eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou viver Eu vou, eu vou viver E se eu quero te abençoar, alguém vai contender Alguém não quer, mas me quer sobre Alguém não vai, mas me vai sobre Eu paro, conta, fizeram de mim Mas eu tenho na sua vida, eu vou te abençoar Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou viver Mas eu tenho na sua vida, eu vou Ele vai, mas me tem na sua vida E eu vou, eu vou viver Eu vou, eu vou, eu vou fazer Eu vou, eu vou, eu vou mudar E se eu quero te abençoar, alguém vai contender E se eu quero te abençoar, alguém vai contender Jovem Pan, Jovem Pan. Jovem Pan.